Olá amigos, a semana realmente transcorreu bastante tumultuada. Tivemos a aprovação da PEC 55 no Senado, por uma margem relativamente apertada do governo, que esperava no mínimo 8 votos, teve apenas 4 de vantagem. As delações da Odebrecht com seus desdobramentos, que agora atingem de maneira bastante contundente o presidente Temer e o ex-presidente Lula, e a pauta, a nova pauta, que é a reforma da Previdência. Mas se não bastasse isso, a semana encerra com a grande operação da Polícia Federal contra a fraude em royalties, envolvendo centenas de prefeituras pelo Brasil afora e atingindo políticos, empresários e advogados. Como a gente vê, a semana foi bastante tumultuada e parece que o ano ainda vai terminar com mais, digamos assim, sensações estranhas na seara política. E aí é só aguardar e ver como se comportará a Lava Jato na próxima semana. Tendo em vista que as delações da Odebrecht avançaram, implicaram figuras do meio do cenário político, figuras emblemáticas, e tudo indica que isso vai resultar em operações, digamos assim, mais incisivas da Lava Jato contra esses políticos. Vamos aguardar. Mas o que mais causou espanto no meio político essa semana foi a decisão do ministro Fux, que mandou voltar à Câmara a votação do PL das 10 medidas contra a corrupção. Segundo o entendimento do ministro, é um PL de iniciativa popular e, portanto, ele tem que ser tratado na íntegra e não ser mutilado, modificado, como foi feito pelos parlamentares. Afinal de contas, o povo é o verdadeiro mandatário do Congresso Nacional. E como mandatário, o povo deve ter os seus direitos respeitados. Os deputados são representantes do povo. Eles não podem tomar a iniciativa de desfigurar uma iniciativa popular. Esse é o entendimento do ministro Fux e parece que tem lógica. Apesar de que a chiadeira foi bastante grande pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Então, vamos ver onde terminará mais esse conflito institucional envolvendo o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Um abraço.